And the beautiful tonight Só que você tá gravando, não sei se vocês entenderam Mas enfim, e esse vídeo aí Foi um exemplo disso, a galera tava pedindo Ah mano, eu vou fazer, esse vídeo vocês vão ver Que eu não tô, tipo, comentando, tá ligado Como eu tô falando toda hora Como se fosse um vídeo, porque realmente Isso aí eu coloquei pra galera, isso era pra ser Meio que um beta, tá ligado, só que O outro lado bugou, e tipo Não é contra outro clã, é como se fosse Meio que um screen, um X5 misturado com Beta, tá ligado, é, mas enfim O outro lado bugou, então eu vou colocar isso como Se fosse uma série PD, já que a galera quer ver Tanto como é que eu sou, sem tá gravando Mas na verdade, tanto gravando Mas enfim Vocês vão ver que tem, mano, é muito zoeiro Tá galera geral do clã aí Tem muita zoeira, vocês vão ver como é que eu sou Sem gravar, tá ligado, eu só quero avisar Que tipo, tem muitas horas que a gente tira brincadeira Não tem nada sério, muitas Muitas horas é zoação, tá ligado Então, porque sempre tem aquela galera Que leva a sério, tá ligado, então só avisando Aqui, e mano, é nóis, fica aí com o vídeo Falou, fui Você tá com algo, meu amigo Você tá com É tu e tua algo É tu e tua algo, tem mais ninguém Lá na frente, gostam Ele tá sem quatro Caraca, tem um Eita Valeu Deu errado, deu errado o ar Tô moleque que cagou, bora lá Bora lá, bora lá É, bora lá, bora lá Agora tem que alguém mirar lá, que a gente rochou correndo Isso aí Mentira, velho O que deu errado foi o tuento do mungol que levou o AC4 e deixou lá atrás Pega aí, mungol, se passar É, ó, vamo lá, vamo lá, vai AC4, Spike Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí Caraca, velho, a gente tá uma merda hoje Trava não 80 Não, tem que ser Onde é que tu foi Olha o rustice, Spike, por onde é que foi Né Não era, não? Tem na escadinha daquele barro Caramba Bota a cara, tem lá atrás de um Sobe Tem outra em cima aí, Spike Ah, tem outro lá, né? E dois na janela no mapa Esse saco aí, TDAI Tem outra aí, Nid Tirada 80, né? Os caras Nidia Eu sou a Nidia mesmo, velho Matei o Costa, eu mato ela, Costa, é refalado Merda Ah, não, 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 não Ah, rei mungol Rei bolo É bolo Trava da gota Sai, Nidia Meu amigo, que noção da porra nós temos aqui, velho Né? Não é Formação Eita, cadê um mortal aqui agora? Tem outra aqui Não, velho, caraca Tem um lado, guarda Guarda O outro tá perto da nossa base por algum canto aqui Tem que tacar C4 Aonde? Tá baixa Deixa ter essas rebeldias, vamo go, quase que não sai, mas... Puxa e meio, bora, rush meio ali, o meio Meio? É aqui, ó Ali Aí, aí, tá rushando aí Não, papo, papo Olha aí Puxa aqui atrás, puxa aqui atrás Casa de amado Boa Pega C4 e... é, ó Vamo lá É, ó, vai, ó, vai, ó solutions An Katherine Você vai decamperar aqui, velho. Velho, a gente tá limpo aqui. Tá... Tá com o ninja. Tá aqui comigo, tá comigo. Os dois. Os dois, menino? É, é, cacete. Não, mas eu acho que um desceu por lá. Desceu a escada lá. Segura aí, Lúcio. Ah... Tô na granada. Tá descendo a escada lá. É. Joga a granada lá, joga a granada lá, vai. Que véi. Boa. Homem. Boa. Post-trot. Levamento, cacete. Oi? Tô jogando nada, mano. Bora, Rústulo. Esse Spike é muito ruim, velho. Caraca, velho. Só porque tá positivo, esse Fedora. É. Moda HF, só porque o Cava... Só porque o Cava joga no modo HF sem falar a mera. Nada. Até é muito ruim todo canto. Pega nasce rebapa aí, tu moleque aí. Desce negativo. Ele rebapa. Nada. Pega os caras miadão. Cala a boca, Zé. Deixa de falar, boste. Mugol, cala a boca, tu é o pior tudinho. 73, vai, lá em cima. Joga a granada. Nunca vim do Tabby ficar reclamando. Toma. Toma. Toma 73, senão eu ia tomar. Mugol é o... Mugol é o the best player daqui, velho. Padrares. É o MPP. Olha essa granada. Uh! Ah, não. Ah, não. Spike vai morrer, velho. Spike querendo. Falei o quê, velho? Seguei o moleque. Vou pra menina, velho. É a menina isso, é? É, é, né? É a Camilla. E aí? E aí, deixa eu ter esses preconceitos. Minha menina também joga muito. Muito obrigado. Meu amigo. Você nunca viu ela jogando o cabo do UTS. É pior que eu. Chora muito, é? Quem? Essa nega? Mentira, é que ela não chora, não. Ela é caladona. É com a porra. É sim. Pelo menos ela tá pra caladona. É com você. Ela que tava chamando o... Chamou o Cheetah. Chegou o Cheetah lá de filho do Exu. Macumbeiro. Caraca. E lá não sei do que lá. Caraca. Do Exu. Na vez da outra. Desceu um lá. Tá chegando aqui. Tubulação. 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 Eu tô mirado na tubulação. Antes, você viu o que Slow falou, velho. O que? Slow. Vergonha, velho. O que Slow falou? Não lembra não que eu disse. Não quero. Que o que? Não. Eu nem vi, velho. Fez o que? Mentira, velho. Meu Deus, cara. Como é que é? É sério. Esse é o que? Fala aí vocês aí. F12, 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 F12. F12, F12. F12 é morto. Fala aí, pô. Fala o que? Que fone? Eu sei quem Slow ficou excitado. Hesitado. 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 Não, caceta. Eu vou... Olha o cara buscando aí. Eu vou testar rápido. É caceta. Não, mentira, velho. Pinei o moleque. Não, para. O moleque costa e eu pinei, velho. Para, não. Para, para. Para, doido. Meu irmão, o moleque costa e eu pinei, velho. Spike, o moleque tava costa e eu pinei, velho. Spike é muito ruim, velho. Que leitada essa desgraçada. Tô brincando, parceiro. Tu joga muito. Tá onde, ninja? Eu sei. Eu explodou. Eu. Ali, hein. É que tá feito aí. Vem, A, no B, lixo. Vem, que lepra. 11. 15. Eita, o lucinal do macaco da Mulan. Vai. Vai. Ai. Ai, ai, ai. Tu não viu, lucinal. Não, caraca, lucinal até tu. O Mugol tava protegendo, não, caramba. O Mugol é muito lixo, velho. O moleque ruim. Tô brincando, Mugol. Tu joga muito, parceiro. Acerto, mito. O moleque cagou de novo. Como é, ninja? Fica pra ver. Completar pra fazer, velho. Tem embaixo, tem... Eita, o Spai caiu uma bala. Tá aí, tá aí. Quem é comando Camille, hein? Fica dando uns pre-firezinhos, Spai. Fica dando uns pre-firezinhos, Spai. Fica dando uns pre-firezinhos. Fica dele pro lado tu. Papel rodo. Essa desgraça Trapo aqui Papel rodo É o rodo É rodo mesmo Rodo, então como é que ela colocou um R? E rodo é com E rodo é com X Isso é caceta Eu tô dizendo E porque ela colocou As cara é lixo Ela colocou um R Pra ser rodo tinha que ser dois R Como tem um, fica rodo É um rodo Finge que tem espaço Finge que tem espaço É, finge que tem espaço no Nick Como não dá pra botar espaço Mas se botar espaço com a mesma merda É o rodo Como é que pode escrever rodo com dois R? Ah, agora eu entendi É porque começando com R Aí não precisa não Não, Nick É porque começando com R Não precisa Eu sei, fi Parece que ele tá tentando dizer Porque ele não tinha como botar espaço E os underline não ia ficar grande Não chegou o carro Eu pensei que tipo Era o rodo era um nome só Essa nega é muito caro Toma Planta aí, Luciano Que eu tô sem kit Ah não, eu tô com kit Peguei três Chega pra aproveitar o kit Não Caraca, meu celular travou Androide de fresco Androide, tu é cego, é infeliz Que foi? Que foi? Fui dois caras nas tuas costas Ficou tu Foi mal E eu bem na massa ali Pegou? Porra é essa? Pegou a sala Pegou aqui, pegou aqui Pegou a meta Pegou a tido nela, vai Parada, olhando pra ela Tendo tido nela Vou dar um custo de ele aqui Essa porra, quer nem saber E Spike, o que é isso? Pronto Sai do meio Quanto a serenha Caraca, o rush foi doido mesmo Tá aí, mo Tá aí Olha, velho 86 Puta que barulho Tá onde? Tá amado Aí, Lustão Vira na esquerda Vira na esquerda Vai, na esquerda Esquerda Eita A gente, o Troit matou Vira na esquerda Eu ia virar aqui, né? Bora, o rush doido aqui Agora a gente vai lá, bora Rush doido na hora Caraca, os caras são uma coisa É bom que morra Tô de lá E fique Barra oito Quatro, barra oito Tô sério Pera atenção aí Embaixo Aí, eu tô olhando Aí, eu tô olhando Oi Caramba, o 27 HP Ah, tá Trava não? Quem é esse ou não Que tá travando aqui? Eu Desceu, desceu Desceu Olha aí, Lustão Aí, eu... Tem um quadro Caraca, moleque Ah, meu Deus Caraca Aonde? A escada O outro também Aonde? 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 Na escada Aonde? Tá Aonde? Eu não Engenю Tem um quadro